No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre os benefícios do aleitamento materno e também algumas dúvidas que surgem com a chegada de um bebê. Estamos vivendo a campanha Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno e também chama a atenção para a saúde da mãe e do bebê. Sobre o assunto, a entrevistada de hoje é a enfermeira e consultora em aleitamento materno e sono, cuidados com o bebê, Patrícia Furukawa. Patrícia, boa noite, bem-vinda, obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço pela oportunidade de falar desse tema que eu acredito que é tão importante para todos. Patrícia, a gente começa falando sobre os benefícios do leite materno. São inúmeros, né? Exato, são inúmeros e a cada dia a ciência tem comprovado mais e mais benefícios que vão além, inclusive, do bebê e da mãe. Então, do ponto de vista do bebê, por exemplo, nós podemos citar a questão nutricional, o leite materno oferece todos os nutrientes que o bebê precisa, mas além da questão da nutrição, ele colabora também para a defesa, para o bebê se proteger contra doenças, porque ele recebe por meio do aleitamento materno anticorpos, né? Provenientes da mãe. Isso também estabelece um vínculo afetivo profundo entre mãe e filho, proporcionando um desenvolvimento emocional ao bebê, a autoconfiança, né? O cognitivo também, o desenvolvimento cognitivo dele, a inteligência, tudo é favorecido por meio do aleitamento materno. E daí, quando a gente pensa na mãe, a mãe também recebe muitos benefícios ao amamentar, né? Se tem vários estudos que comprovam que uma mulher que amamenta, ela reduz o risco de várias doenças, né? O que é muito interessante para a saúde física dela, mas também tem toda uma questão de saúde mental, emocional, o vínculo que ela estabelece, todo esse amor que ela dá e recebe ao amamentar. E aí a gente, além dessa questão do bebê e da mãe, a gente pode pensar enquanto sociedade, né? O aleitamento materno reduz mortalidade infantil, reduz número de internações, ajuda até na questão socioeconômica de um país. E aí, indo até mais além do que se discute hoje, muito sobre sustentabilidade, ajuda até o meio ambiente, porque não precisa de absolutamente nada para ser produzido do ponto de vista, né? Industrial e comercial. Portanto, não gera resíduos, não consome água e várias outras coisas que hoje é uma preocupação em todo mundo, né? É um alimento padrão ouro, por isso que a gente chama de agosto dourado, a campanha, né? É o primeiro alimento mais importante nos primeiros dias de vida. O leite materno, ele supri todas as necessidades de um recém-nascido. Mas é interessante nós falarmos aqui sobre até quanto tempo há indicação exclusiva do leite materno, sem nenhum outro tipo de alimento? Até quando o bebê deve mamar exclusivamente no peito? Então, a recomendação é que o bebê seja amamentado no peito até os seis meses de vida exclusivamente. O que significa isso exclusivamente? Sem nenhum outro líquido, seja água, seja chá, né? Seja até mesmo leite artificial de preferência, né? Então, até os seis meses, nenhum outro líquido. A partir dos seis meses, ele deve receber um complemento de alimentos, né? Sólios, mas deve se manter de preferência até os dois anos de idade, no mínimo, né? É importante nós falarmos aqui também sobre que o leite materno não tem leite fraco, né? A gente percebe, assim, que tem um tabu ainda, porque nos primeiros dias até descer o leite daquela mãezinha, se fala do colostro, e aí gera aquele tabu de que existe leite fraco, precisa de complemento, precisa de estímulo, de atenção, de cuidado, de carinho com aquela mamãe também, né? Exato. Então, não existe leite fraco, né? O leite preparado para a mãe é o leite perfeito para o bebê dela, né? A questão de complementos tem que ser muito bem indicada. Por quê? Porque há algumas situações que podem, sim, a mãe ter uma diminuição da produção de leite, mas hoje, né, existem técnicas e estímulos, como você mesmo comentou, para ajudar essa mãe aumentar a produção de leite. E aí, ao você complementar com leite artificial, você pode estar comprometendo esse processo, né? Pode estar comprometendo o sucesso da amamentação. Por isso a orientação é tão importante, né? Uma consultoria especializada e, é claro, também o acompanhamento médico com o profissional, com o pediatra, para estar orientando o que é melhor naquele caso. Agora, falando sobre o sono, uma dúvida muito comum quando se trata de sono, como o bebê deve dormir no berço. Alguns dizem de ladinho, outros de barriga para cima. Qual que é a orientação para a segurança de um bebê no berço? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Associação Americana de Pediatria, recomenda que o bebê durma de barriga para cima. Não é de lado nem de bruxos, mas de barriguinha para cima. Dessa forma, você reduz o risco, por exemplo, de morte súbita do recém-nascido. Então, hoje se sabe que é a posição mais segura para um bebê dormir. Além da posição do bebê no berço, né? É preciso atenção quanto ao uso de outras coisas, né? Então, a gente ganha um bebê, às vezes, quer deixar aquele berço muito bonito, quer colocar um protetor, um cobertor, um travesseiro. Tudo isso para um recém-nascido é necessário ou é dispensável, Patrícia? Então, quanto aos protetores de berço, eles são dispensáveis, né? É algo que sim, como você mesmo falou, deixa bonito, o berço, né? Traz aquela sensação de ninho, de aconchego, porém, os protetores não são seguros para o sono do bebê, né? Portanto, para o bebê. Então, eles sim são dispensáveis. Agora, no caso, por exemplo, de travesseiro, hoje se tem no mercado travesseiros específicos para bebê, anti-sufocamento, né? Que são fininhos, estreitinhos, para não ter aquela coisa do muito fofo, né? Que também aumenta o risco. E, além disso, quando se trata, por exemplo, de dias muito frios, que tem a questão dos cobertores, que a gente, no sentido de proteger, quer aquecer bem, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso e evitar muitos desses cobertores, né? Essas mantas sobre o bebê, fazendo o quê? De preferência, vendo essa questão do ambiente, aquecendo o ambiente, colocando um pouquinho mais de roupas no bebê, de maneira a reduzir essas coisas soltas no berço. Tudo isso para evitar qualquer tipo de acidente durante a noite, né? Durante o sono do bebê. Exato. Para reduzir possíveis acidentes, reduzir o risco de sufocamento ou da morte súbita do recém-nascido. Tá certo. Então, hoje, sobre aleitamento materno, sobre sono seguro do bebê, eu entrevistei a enfermeira Patrícia Furukawa, ela que é consultora em aleitamento materno, sono e cuidados com o bebê. Esteve aqui com a gente compartilhando um pouquinho do seu conhecimento. Patrícia, eu agradeço a tua presença, a tua entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês e espero de todo o coração que todas as mães recebam esse recado, assim, com muito carinho, de que realmente a amamentação vai fazer diferença para você e para a vida do teu bebê. Obrigada.